Quantidão? Essa aí é a primeira fera do dia Dois! Dois! Olha lá em cima da água Olha aí, cara Hahahaha E esse vai dar quarenta Olha, tá na boca, tá na boca, deixa eu forçar Não deixa eu forçar, tá bem no cantinho na boca Nossa Nossa, meu, esse é grande Será? Olha aí, esse é grande, cara Nossa, velho Olha o tamanho Olha aí, ó A coisa do Johnny deu metade da carga Caramba Vamos partir para o rio Que o rio está cheio Curitibanes agora Vai ser um acampamento, ó Traia carregada Vamos pescar Gente, tá não Aliás, ok Você perché Tchau, tchau. Tchau. A corredeira está forte, vai só os dois tentar subir a corredeira, se eles conseguirem, vem pegar aí. Rio Canoas na cheia é bom, mas não é fácil de subir, olha aquilo lá. Vamos aguardar, tomara que tenha tudo certo. Tchau. 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 Agora sim, pessoal, acampamento montado. Deu um pouco de trabalho, mais a questão da corredeira lá para subir. Acho que a gente perdeu uns 40 minutos, o barco estava pesado demais, não venceu. Barraquinha aqui, vou ficar embaixo da luna grande. Ali eles montaram um condomínio, olha. Aqui os piá tem mania de dormir junto, né? Vai entender. Estão se arrumando aqui, já vão subir as corredeiras. Piazada, vamos voltar com o peixe. Se não, nem volte, né? Pessoal, eu vou matar a saudade de pescar de barranco, né? O Juninho, sempre a gente está indo de caiaque ou barco. Então agora limpei aqui, olha. Vou estrear um materialzinho novo. Um kit bem leve, mornete Speed Prime 800. Aqui eu estou com o meu conjunto de varas que eu vou pescar também. Vai ser uma ágata que eu vou inaugurar hoje. Uma carretilha só, mornetinho. Pescarei de barranco. E os caras vão lá para a corredeira. Vamos embora, vamos pescar. Arrumar a tralha e vamos jogar ali na água. Olha aí, pessoal, agora eu vou pescar. Estava pegando uísca. Sobrou uma barizinha aqui, olha. Que eu vou colocar nessas duas varas. Tem uma entrada de um arrozinho aqui pequenininho. Vai que tem traíra aí, né? Talvez sair canga também. Já arrumei o material. Hoje eu vou estrear o mornete Ultralive Speed Prime. Esse conjuntinho aqui da vara ágata. Todo o material, pessoal, da albatros que eu estou utilizando, vocês encontram lá na tenda do pescador, né? É o patrocinador oficial do canal. Todo o meu material está lá. Então tudo que vocês verem aqui na filmagem, tem lá na tenda. Salva alguma coisinha aí que é de outro lugar. Pessoal, vou trabalhar aqui, olha. Vara flecha 1,68m, carretilha coral. Aqui eu estou com fígado de gado. Fígado de frango, lambarezinho ali nas varas bambu de 3,60m. Pessoal, aqui é uma propriedade particular. Acabei de conhecer o dono, hein? Pessoal, super gente boa. Talvez eles vão assistir o vídeo. Aqui, tudo é propriedade particular. Ultrala também, lá também. Que legal que o pessoal é gente boa, deixou a gente pescar aí. Acampamento montado. Mais tarde vai ter um cafezinho. Vamos jogar linha na água. Deixa a gente ir no primeiro aí, ó. E aí E aí O Primo pegou um Ale, corre Mandizão Puxa a régua no bichão aí Olha aí pessoal 33 Boa Primo Mas tem bem maior né Foi pra... Deixa eu usar ainda água Eu que choro de largar peixe Já olhou pra alguém e pensou O que passa na cabeça dela? Olha aí pessoal, pegamos um peixão? Johnny Johnny ficou pescando no barranco Subiu eu e o Primo pescar aqui nas corredeiras De barco Já saiu o primeiro do dia Vamos ver o que que é Hoje um dia Um diazinho Tá aí a primeira fera do dia Vamos medir ele pra ver Fazer embora 39 Um diazinho de 39 Riosão bufando e cheio O Primo já fez cagada aqui ó Foi jogar Jogou só chupar Tá louco Vamos embora Vamos ver se sai mais alguma coisinha A ideia é pegar um mandizão gigante hoje Vou mostrar pra vocês Vai pra vida Igual diz o Johnny Vai vir E tá aqui Mais um galera Isso é bom Primo E veio a ferra E veio a ferra Carretinha Ah é o primeiro peixe Esse carretilho aqui O Johnny trouxe pra mim lá Acho que não é uma mandi Mandi Uva Mandi Uva Mandi Mandi É um mandi juvinho Pequeno Não é grande não Não valeu Não adianta Aí pessoal Esse aqui não tem pinta cara É outra espécie Já peguei quantos? Três É pessoal Tá começando a escurecer Final da tarde Quase seis horas agora Tá batendo aqui nas varas Já adiantei bastante meu pesqueiro Tô com duas varas ali Já montei os holofotes Vou focar aqui na pesca noturna Enquanto cai a noite Vou preparar um cafezinho E vocês pessoal Vão poder ficar com esse recado Tá rolando mais um sorteio De caiaque E um kit de pesca Da Albatross Confira o vídeo Pra participar Vocês já sabem É lá no perfil da DM Prêmios Enquanto cai a tarde Vão me preparando aqui Pra pesca noturna Fiquem com esse recado aí Olá pessoal Como vocês já sabem Nós temos um perfil Exclusivo pra sorteios Pra dividir todo o crescimento Do canal com vocês E agora a gente vai sortear Em parceria com a Tenda do Pescador O melhor patrocinador do canal Sem dúvida Vocês já conhecem bem Já compra aqui na loja A gente vai sortear Esse caiaque aqui É um caiaque da Polaris Também um kit de pesca Pesca de barranco Pesca esportiva Um kit da Albatross Mais essa vara M21E Uma carretilha M21E E uma vara Pro Staff 168 O caiaque que o Johnny Hoffman usa Será que é bruto? Um caiaque com assento Bem encolado ao casco Um bom bagageiro Bastante espaço aqui no deck Tem uma tampa de inspeção aqui Pra guardar algumas coisas E mais bagageiro na frente Pessoal Pra participar Vocês já sabem É lá no perfil Da DM Prêmios Dessa vez Em parceria com a Tenda do Pescador Link na descrição Quem quiser participar Também pode escanear Esse QR Code aí Que tá na tela Boa sorte a todos Pegando o rosto Ah não viu Ah eu vou querer usar Essa vara aqui amanhã Posso limpar? Vou usar amanhã Nas corredeiras Ver se pega uma fera Vai ser igual Eu vou tirar aquele jundiaca Aquela que eu tava ali Todo mundo diz Que quem pesca Com esses kits ultralight Porque tu não quer Mais uma vara pesada É pro Staff né Ah aquela ali Ela é uma Ela é uma 10, 20 lindas Mas ela é bem sensível Ah deu o bicho Pra tirar o judiazão Vamos escapar Vamos jogar de novo Vamos escapar Tá feito o fogo É gurizada Pescaria de barranco Aqui no Rio Canoas É bem parado Muita tranqueira Perdi já umas duas linhas Eu vou apostar mesmo Então vai ser lá Na pesca poitada Porque de barranco aqui Meu habitat natural Tá difícil As linhas tão na água As esperta tá com lambari Vai sair uma pizza aí Que o chefe Juninho É lançamento né Juninho Ah essa é nova Ninguém sabe né Ninguém sabe É uma pizza de carne Vocês já vão ver já Daqui a pouco A gente vai botar a chapa ali É eu fiquei de barranco aqui Fiquei sozinho Só que os guris subiram lá E deu bom na corredeira Tem uma lanterna aí Eu vou mostrar Eles pegaram a fera Olha ali ó E aí o bicho aí primo Olha lá Tá na mão O que que deu isso aí Uns 40 aí Quando deu Juninho Aí 43 Cara Jundiazão na corredeira Veio ali Erga o bicho de lado Creto Amanhã nós vamos subir lá Esse aí ó Passou de 40 A gente vai separar Pra um fritinho Mãe de juva Acima de 35 A gente vai separar Pro frito Jundiazão Acima de 40 Vamos separar pro frito O resto a gente vai soltar tudo Daqui a pouquinho Vai ter lançamento Pizza de carne do Juninho Ah vai dizer que nunca viu Nunca vi Olha aí pessoal Pra quem não acreditava Na pizza quadrada do Juninho O cara vai preparar agora Vai existir a pizza quadrada? E qual que é a massa? Bem sim Cara Mas agora é dois palitos Tá pronto Só derrecer né Essa chapa aí Quando eu ir embora Vai sumir da tua casa Já tô avisando E o peixe nada Tudo parado É pessoal Eu falo pra vocês Só que tá na beira do rio Curtindo aqui Com os amigos Uma cervejinha gelada Vale a pena Porque o peixe Nesse rio aqui Onde a ação É lá no meio De barranco Não rola É bom que a gente vai aprendendo Vai vendo como é a situação do rio Linha tá na água Mas agora dá resenha Pessoal Seguinte A janta tá pronta O Juninho realmente na cozinha O cara manja Olha aí E o barulhinho Escuta o barulhinho Escuta esse cheiro galera Frigindo né Escuta esse cheiro O acampamento aqui Nota 10 O Juninho trouxe uma bateria estacionária Tem mais duas lâmpadas aqui Holofotes bombando Só que pessoal Realmente O rio Canoza A gente já conhece Eu tô morando aqui em Curitibanos agora E é um rio que depois Às 9 horas da noite A ação para Então a gente vai comer Vamos jantar Descansar Acordar cedo amanhã E vamos fazer uma pescaria Poitada Porque de barranco Que é o habitat natural do Johnny Não deu boa Mas a gente tá sempre se adaptando Vamos jantar Amanhã é amanhã cedinho A gente volta Vamos jantar Conher Vamos jantar Tome Vamosí Vamos jantar Vou escutar que pulou um peixe grande Pulou um peixe ali né Agora começou a pescaria Bom dia galera, vamos pescar Vamos chamar no planteiro Estão prontos? Vamos lá Uma vara Vamos achar um lugar aqui agora Pode ir manobrando que aqui eu me ajeito Vamos chamar o planteiro Partiu a corredeira Agora é para aparecer o peixe Chegamos no ponto gurizada Chegamos no ponto Agora é só pescar Olha o que é esse rio cheio Eu e o Juninho já voltamos aqui Não estava tudo isso Dá uma sensação ruim O cara pescar aqui na beira Mas vamos embora Olha O último ganhador O Jean Os caras me deram essa faquinha Quando eu fui lá entregar o prêmio Olha que top O cara ganhou o sorteio Fui lá entregar Me deram essa faquinha de presente Valeu Jean Estou usando já E agora vamos pescar Eu não peguei nada ainda Não peguei nada Kitzinho ultralight Na verdade light Uma varinha 6, 12 libras Monetizinho Speed Prime 800 Vamos embora É ali Vem Olha aqui Não dá para recolher o bicho Olha aí Jirinho Força da vara Nossa Até que enfim Estreia a vara Cara 6, 12 libras Molinetezinho 800 Speed Prime Aí é 3 Dois Dois Agora o primo vai puxar Olha lá em cima da água Nossa Olha lá e briga o bicho Olha o que que é Cara Eu estou demorando Para rebocar um peixe Olha o monotinho Não aguenta Nossa Olha lá Lá embaixo da água Olha o Jirinho Olha o tamanho Primo Vou ter que pedir Que tu desvie a linha Olha lá Olha as mesurinhas Cada um com peixe Consegui Consegui Olha aí pessoal Olha aí Olha o jundiazão Olha o jundiazão Olha aí o jundiazão Rapaz Olha aí Tem mais um Tem mais um mesmo Olha lá 3 Cara 3 peixe 1 em caravara Olha lá O Jirinho tem que puxar na mão Olha aí Caramba Caramba Agora é o seguinte Eu estou com uma régua nova Do canal Que a gente vai estrear ela Caramba Que loucura Olha aí Jundiazinho Bom Pessoal Qual é o esquema O Jirinho infelizmente Ele está sem nenhum peixinho para comer Olha lá O latadinho dele Não tem peixe em casa Que dó dele E quando ele vem pescar comigo Ele solta tudo Qual é o plano hoje pessoal Nós vamos pegar a mãe de uva Acima de 35 centímetros Nós vamos levar Jundiazão Acima de 40 Nós vamos levar Então Aqui está a réguinha E aí a gente vai separar os peixes por aqui Vamos medir esses bichos Já voltamos Pessoal Seguinte Todos que der Mais de 40 Nós vamos levar Então esse aqui Vamos ver aqui 35 34 34 Não bateu Vai para a vida Do Juninho 33 Juninho Vai para a vida E esse aqui 29 Vai para a vida também Vamos atrás de 40 Mas já valeu Só de puxar 3 Valeu Só falta o primo pegar agora Que o primo Acho que fizeram algum trabalho Para ele Não sei o que outro Vamos usar o dele Está torto Seguinte pessoal A regra é clara Pegou Tomou Aqui ninguém bebe de graça Não pegou peixe O primo está sonzinho ali Que não pega porcaria nenhuma Vai pegar o bicho E já educa Vai que eu estou Já estou até Olha aqui pegou também E veio Olha ali A vara mentirosa Nossa Esse é o quarentão Cara Agora que eu vou Embolear a garganta Olha lá primo Só de boa Nossa É o mandjuva Mandei um rio Vamos medir Nada Talvez nem precise Não vai dar 35 Nossa cara Não vai dar medição Ô Julinho Tu que Erga aí para a galera ver 30 Não dá né Não dá nem 30 É cara Hoje que nós queríamos levar Um peixinho frito Nós estamos dando medida Mas não dá Não dá Quer tirar Quer tirar dúvida aí primo Soltou o apoio 29 29 29 29 Soltemos Soltemos né Esse aí não é o padrão Que nós estamos atrás Vamos pegar um de 38 39 40 Isso aí Valeu 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 Nossa Está vindo Calma aí Segura Minha nossa Minha nossa Nossa Meu Sai Sai Nossa Caramba Eu sei mais a 40 quilo Cara Eu toquei lá no poção Lá nos pumeiros Olha ali pessoal Uma traíra Que o primo escapou Não adentaram a canela dele Não sabe o que for Aí ele se assustou E jogou o bicho na água E perdemos um peixe bom Peixe grande Peixe grande Só de dentro E o seguinte O cara vai falar Ele mesmo Vamos dizer que estou mentindo Primo Que peixe que tu falou Que ia pegar E rechear com outro peixe Um jundiá Um jundiá De 2,7 kg De 1,5 kg Então Então É isso aí Ele vai pegar um jundiá De 2,7 kg E outro de 1,5 kg E vai rechear o jundiá Com o jundiá Ó Mandizinho Olha ali Não é pequeno não Olha ali Começou a brigar agora Olha o tamanho Jundiá Pega o patagão Cara Mandizinho Jundiá Jundiá É um jundiá Vê se não está pela boca Olha lá Agora começou a forçar Boa primo Olha lá Jundiá Esse vai dar 40 Esse vai dar 40 Ó Tá na boca Tá na boca Não deixa forçar Não deixa forçar Tá bem no cantinho da boca Toma Ô Jundiá Esse vai dar 40 Esse vai dar 40 Esse é o frito Olha aí pessoal Depois de soltar bastante peixe Já vamos medir ele aí Vamos ver se é o do frito Ah Cara Não acredito Tô pouco Tá mas tu já pegou um desse ontem Soltou né 37 É soltei Ô Jundiá Vamos bater uma foto Que esse merece Pelo menos o fotão vai sair E aí galera Esse peixe aqui Eu quero dedicar Um grande Pescador Quarenta e meu Meu tio Osmar Boa Boa Esse é pro Osmar Fã pra vida Jundiá É o 40 Olha lá rapaz É o 40 É o 40 Velho Ah primo Ele tava carregando Achei que era tu primo É o 40 Pessoal É o 40 Juninho Nossa E o muletinho Olha o gritei dele Nossa E esse mande ele É o 40 Nossa Ah Esse é o 40 E é o que tava Me Ah primo Ele tava carregando Achei que era tu primo É o 40 Pessoal É o 40 Juninho Nossa E o muletinho Olha o gritei dele E esse mande ele Vem ou não Isso cara Nossa Então fechou o cacho Ah esse é o 40 E é o que tava me Primo Prepara o passaguá Que vai precisar É o primo Nossa É o Jundiá 40 Rapaz É bonito Tá bem fisgado Tá engoliu Engoliu Ah ele tinha que vir Primo Passa o fogo Passa o fogo É o 40 ou não é? Valeu Olha aí Ah mas é né Ah Juninho Eu falei que ia pegar um pra ti Vamos ir Vamos ir E agora Bote aí primo Bote aí na régua oficial O Juninho só queria comer um peixe Encostou No fio do bigode Ó Tira a mão hein primo Só pra ver ó Juninho ó Pegue que esse é teu Essa foto é tua Olha aí cara O cara só queria comer um peixe Ó Soltamos todos Olha aí ó Foto Juninho ó Valeu Primo Valeu hein Valeu É nóis Agora vamos pegar os mandinhos É o peixe O que é 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 Março! Aí é! Pôs! Calma! Aí! Boa! Ó o Livre! Fechou o cacho! Fechou o cacho! É nóis! É nóis! Vamos em casa e abastecer! E partindo pra próxima! Pessoal, ponto novo! Curva do rio! O acampamento tá ali, ó! Lá o colher vermelho! O Jurinho tá com uma fera aí, ó! Tomara ser um de 40, hein! Nós só temos dois peixes por enquanto! Nessa vara vai ser coisa linda! Eu acho que ele tá fisgado mesmo! Ele vai carregar! Quebra o queixo! Quebra o queixo! Acho que eu ponho uma pequenininha pelota! Ah! Toma! Mandjuva! Ei, o guri! Ô, Jurinho! Mandjuva, hein! Se for bom! Ah, tá vindo fácil! Uma ferinha! Olha ali, cara! Olha aí! Olha aí! Uma fera! Que? Não, cara! Show de bola! Show de bola! A gente, cara! Tem que esperar, né? Olha lá! As batidas, cara! Olha lá o que tá batendo! E é bom, Jurinho! É bom! Olha aí! Lá embaixo, cara! Mandjuva! Ah, com certeza! Olha aí, cara! Nossa, meu! Esse é grande! Será que é o 45, ó? Será? Olha aí! Esse é grande, cara! Nossa, velho! Olha o tamanho! Esse é barbado! Credo, meu! Olha o tamanho! Ô, primo! Vai! Sai da régua! Caramba! Olha o tamanho! Que brabo, velho! Olha o tamanho, cara! Ô, Juninho, erga! Só erga de lado, hein! Curizada! Esse é o Mandjuva do Rio Canoas, velho! Olha a largura do bicho! Tá maluco! Olha o tamanho! Bateu uma foto, né? Eu acho que não dá! Vai dar 45, né? Ah, vamos medir o bicho! Vamos medir, vamos medir! Vamos pra régua! Vamos pra régua agora, pra ver... Quanto vai dar? Vai dar o quê? Cara, 38! 36, né? Você vai dar 38! Nossa, olha a largura do bicho! 7! Errei por 1! Cara! É, mas aqui tá dando 39, ó, cara! É! Bom, esse daqui, gurizada, é o do fritinho! Vocês viram que a gente soltou bastante peixe! Se nós pegar, vai ser no máximo uns 4 reais, eu vou soltar! Juninho, ó! Valeu! Pegou o bruto que o cara falou que ia pegar! E olha onde a gente tá! No meio das corredeiras que a gente não conseguiu subir! Olha aquilo ali! É! 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 Mas tu chegou a pesar ela ou não? Não foi pesado! Deu 35? Deu 33! E aquela que você perdeu lá, o Jundiazão em cima, cantou a linha, e quando você fez gol ele... Pô, ali era grande, cara! Ali era peixe boa! Você viu? Quando ele fez gol, aquele moletinho dele... Escapou! Pode chorar! O Jundiazão do recheio do grande eu já peguei! Sim! Boa! Boa! Pessoal, mais um ponto! A gente abriu um pacote de figo daqui... Pra tentar... Tá arriscadinho! A meta é tirar só mais uns dois peixinhos pro frito! Tem que dar a mandia acima de 35 e o Jundiaz acima de 40! E eu vou pegar ele ali, ó! Ali! Ali que ele tá! Conjuntinho trabalhou hoje, hein! E a régua do canal inaugurou com o pé direito! Esse é bom, Julio! Olha aí! Bá, cara! O que nós tá esperando? Mandizão pra fechar a pescaria! Mandizão, hein! Nossa, velho! Mandizão! Se eu precisar, já juro que o primo tá na mão! É só puxar ele pro lado! Bá, cara! Esse é pesado! Acho que é Jundiazão, né? Tá no fundo? Bá, se é Jundiazão, quarentão! Se é Jundiazão, quarentão! Ó! Nossa, cara! É pesado o bicho! Olha lá! Nossa! É lá, pá! Ó lá! Meu! Tamanho, mandi! Caramba, velho! Nossa, meu! Olha o tamanho! Caraca, meu! E esse bicho, hein? E virou as iscas! Vamos ver, vamos ver! Será que levemos esse? Tem que ser acima de 35! Ah, esse aí vai dar! Vai dar, né? Vai dar, cara! Vamos ver! O bicho é brabo! 36! Não, colou! 35! Cola bem a boca dele ali! Aí! Cara, 35 e meio! Esse o Julinho vai levar! Valeu, valeu! Olha aí! Encerrei uma pescaria! Era esse que nós tava atrás! Show! Vamos lá! 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 Tchau.